Amigos e amigas, vamos homenagear os pais com a música de Sérgio Bittencourt Naquela mesa, é, temos que lembrar também dos pais que já se foram Como eu, por exemplo, né, daqueles que estão junto conosco Mas dos que se foram também naquela mesa Aqui no facebook.com barra paulo maciel da rádio canal No youtube, paulo roberto maciel, blogreporterpaulomaciel.blogspot.com Vamos lá? Naquela mesa, ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa, ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa, ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doendo em mim Eu não sabia que doia tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Bonita música É, para os papais que se foram, né? Belíssima lembrança Parabéns aos pais Pelo seu dia Feliz dia dos pais Parabéns